Boa tarde galera, boa noite para quem vai ver o vídeo à noite, como eu falei que eu ia fazer o sorteio de várias moedas de 50 centavos, a moeda aqui está um pouco fora de foco, vou dar um zoom moeda de 50 centavos do ano de 1945, duas pessoas já teve a felicidade de ter essa moeda e agora vai completar a terceira pessoa, cada mês vou fazer um sorteio dessa moeda só para quem é inscrito no canal, ok galera? E dessa vez quem ganhou essa moeda aqui foi uma pessoa que é inscrito no canal, ele não quer que divulgue o nome dele por inteiro, que eu já entrei em contato com ele, o primeiro nome dele é Hélio, então eu respeito a pessoa, se a pessoa não quer vamos respeitar né? Essa moeda aqui tem o gosto de Getúlio Vargas e como que é já terceira moeda que eu tô fazendo esse sorteio e eu vou mostrar o valor da moeda aqui no catálogo, aí se a pessoa quer guardar em recordação ou vender a moeda, fica a moeda, fica a critério de quem tá ganhando a moeda, eu realmente eu não compro de volta, porque eu tenho centenas dessa moeda aqui, ok galera? Então vamos no catálogo ver o valor dela, que é essa moeda aqui ó, 50 centavos, aqui tá marcando de 1944, essa daqui é de 1945. O valor dessa moeda hoje, ela tá no valor de flor de cunho, 300 reais. flor de cunho, 150, flor de cunho especial, 300 reais. Soberba ela tá 70 e MBC tá 20. Ok galera? Então ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, canal, você pode ser o próximo felizardo de ganhar essa moeda. Quem é inscrito tá ganhando, já é a terceira moeda que tá saindo, ok? Então, como vocês vêem, fica no critério de cada um, se a pessoa quer vender ou não. Eu, dificilmente, quem tá recebendo a moeda, dificilmente vai achar uma moeda com essa conservação que tá essa daqui. Bem legível, mesma letra, então completamente ela é uma flor de cunho, pela data dela. E eu tenho centenas dela aqui, que vai ser sorteada uma cada mês, pra quem é inscrito. Então, se você quer se inscrever no canal aqui, se inscreva, porque é de graça, não paga nada. E você pode ter a sorte de ganhar uma moeda dessa no valor de 300 reais. Ok? Até o próximo vídeo, galera. Que Deus abençoe a todos e boa sorte aí.